Os moradores de bairros da Zona Norte de Presidente Prudente estão preocupados com o atendimento de fisioterapia na unidade de saúde do Conjunto Habitacional Brasil Novo. Eles foram comunicados que o serviço será suspenso nessa semana. Já são 10 anos que o Reginaldo recebe atendimento de fisioterapia na UBS do Brasil Novo, Zona Norte de Prudente. Ele que trabalhava com os serviços gerais precisa do tratamento e do laudo porque recebe benefício do INSS. É uma luta, não consigo trabalhar. A gente tem que correr aqui, está fazendo fisioterapia para passar lá. Se você for passar lá, você não está na fisioterapia, você está fora. A má notícia que vem atormentando esses pacientes é de que os atendimentos do setor de fisioterapia podem ser suspensos na unidade. Eu vim marcar, ela falou assim, Reginaldo, eu não posso marcar no momento. Aí eu perguntei para ela a questão, ela falou, nesse momento eu não posso marcar porque o prefeito está querendo tirar fora. A nossa equipe tentou pedir informações sobre os agendamentos. A gente está fazendo uma reportagem sobre a questão da fisioterapia que os pacientes chamaram a gente. E falaram que vão cancelar aqui os atendimentos de fisioterapia por um período e tal. Eu só quero saber se está agendando. Eu vim perguntar, conforme os pacientes falaram para a gente, de que não estava mais agendando atendimento para fisioterapia. Acabei de perguntar do atendimento, a atendente ali, a recepcionista, disse que não pode me passar essa informação. Indignados, moradores do Brasil Novo e de bairros vizinhos que frequentam a unidade, fizeram um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas, pedindo a continuidade dos serviços. Já foi levado o secretário da saúde para o secretário, mas a gente não está vendo nada. Analisando, levar leva, agora eles fazerem algo por nós, vai ser raridade. Vai tirar ela, igual já tiraram vários outros especialistas, e sem dar uma satisfação para o povo. Para a maioria dos pacientes que a gente conversou, o medo de ficar sem o atendimento de fisioterapia aqui na UBS é por conta de dois motivos. Primeiro, porque muitos deles disseram que não tem condições de irem para outros bairros. Segundo, porque eles afirmam também que a fila de espera em outras unidades é muito grande. A principal unidade básica de saúde para remanejamento é essa da Coab, na Zona Oeste. Muito difícil, né? É bem complicado. Fora ter que gastar, que a gente não tem condição de ficar gastando, né? Dispondo de dinheiro para pagar passe. Se for para mim pegar o ônibus e ir para lá, eu vou ficar ausente do meu serviço umas quatro horas. Sem contar que às vezes vai lá para marcar e chega lá, fica esperando até um ano, um ano e pouco, esperando, como tem pessoas aí. Nós procuramos a Prefeitura para um posicionamento sobre o assunto, mas até o fechamento desta edição não recebemos resposta.